Tá seca chegou no Aras e por isso tem um grande problema. Carrapato demais. Os pastos estão tudo secos. Nós estamos gastando uma dinheirada com o prato de cavalo. E hoje eu vou mostrar pra vocês que a situação não tá feia. Eu sou o Pepe Figueiredo e o vídeo de hoje não tá muito topo. Se a gente dropa, a seca chegou rasgando aqui na fazenda e por isso chegam vários problemas, tá bom? É carrapato, é pasta de seco, é receptorada por isso. E isso quer dizer que a gente tá gastando muito dinheiro. Só que aqui no Aras, nós não vamos deixar a receptora emagrecer. Então nós vamos entrar forte no topo. Temos aqui vermífugo, mais alguns remédios pra ajudar a lidar com a carrapatada que tá tendo aqui na rua. E uma coisa que vai ajudar nós muito a não deixar nossos erros passar fome é essa um dia do super. E é claro que eu tô dando um pouquinho a mais vapor pra ela não emagrecer. Não, a mais não. Hoje também a gente vai mostrar como tá sendo o trato com os bichos de baia e obviamente... Ô gente, uai, vocês estão largando o cavalo sujo, traçado. Eita, uai. Ah não, uai, o cavalo tá sujo, moço. Uai, moço, o cavalo também tem que viver um pouquinho, uai. Então bora dar um trato aqui na tropa, vermifugar, tratar a carrapata. E obviamente hoje tem vídeo, ó, de cima da cela pra vocês no cavalo nosso zumbi. Só que se a gente começar esse vídeo maravilhoso, eu quero que você da sua casa já arrebenta o botão de se inscrever. Deixa o like no sininho e ratificando os comentários que hoje, ó, vai dar uma tocada boa na pista hoje com os cavalo. Ô, bem, uma coisa aqui, eu tô percebendo que essa voz sua tá meio estranha, o que foi? Ah, eu tô virando o cara mais homem, né? Eu tô vendo que essa voz sua tá mais grossa mesmo. Olha, pega, olha, editor. Pega um vídeo que a abeia falou quando era novinho aqui do canal, você me cobra aqui, ó, o vídeo da cavalo gato que a jumenta deu coisa na cabeça dele. Vou mandar pra você, você põe pros fãs aí, o tanto que a abeia mudou. Esse aqui é um homem abeia hoje. Olha aqui, ó, esse aqui é ele hoje aqui. E agora, editor, eu vou colocar aí o abeia quando começou a gravar comigo. Quem que vai na minha água? Ninguém tá comendo na minha água. Se inscreve, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo do canal. E é nóis. É o seguinte, família, nossa égua aqui, ó, essa aqui é a receptora 28, ok? Vocês podem ver que a gente já tratou aqui, ó, o carrapatinho dela já tá todo curado. Essa época a gente dá muito carrapato. É uma época que o carrapato quando não chove reproduz bem demais, sabe? Então é bem importante a gente deixar os carrapatos tratados e a gente sempre verminificou os nossos bichos aqui, ó, nossas égas. 4 em 4 meses. Quando é potro, às vezes até verminificou mesmo. E pra verminificar é muito fácil. Essa égua aqui ainda é uma égua mais ou menos enjoadinha. Você vê se tem alguma comida na boca nem nada. Abra a boca dela, ó, manda lá dentro. Segura um bocadinho pra ela marcar, ó. Que ela tem mastigado pra babar ele não, tá vendo? Eu, Pepe, aqui tirei uma dúvida muito grande com meus amigos veterinários. O que que acontece? Muita gente fala que você não pode dar água, não pode dar comida pro cavalo quando ele vai tomar o verminifico. E, na verdade, o veterinário só me explicou que é o seguinte. Na hora que você dá a pasta, você tem que ter certeza que o cavalo comeu tudo. Então, só observando aqui que ele já engoliu tudo e tal, você só deixa ele de beber água aí um pouquinho, uns 5, 6 minutos. Por quê? Se ele for lá na água beber, você já viu o cavalo beber na água? Ele bebe assim, dá uma babada. Pode babar um pouco do remédio e você tá jogando o seu dinheiro no lixo. Então, aqui ó, a gente dá o remédio pra receptora, deixa aqui uma radinha uns 5 minutos, depois já posso voltar pra comer e blá blá blá. Seguinte! Agora estamos aqui com a nossa receptora linda, a gente sempre tá de olho, ó. Porque nessa época, ó, essa água aqui, por exemplo, eu limpei ela semana passada de carrapata. Vocês podem ver, ó. Aqui. Sempre vai aparecendo um carrapatinho a mais ou outro, tá vendo? Então, a gente tem que ficar de olho porque é uma água que vai parir. A gente tem que ficar de olho em todos, né? Mas... Como é que vai parir recente? A gente tem que deixar ela o mais confortável possível, entendeu? Então, a gente vai voltar a tornar a vermifugar ela. Esse vermifugar aqui que a gente usa, a gente pode usar pra égua pré, assim, tranquilamente. Tá bom? Então, a gente vai checando toda a égua aqui, ó. Das partinhas que a gente manda. Tem que ficar de rapata, não tem? Você vê que ela tem só uns pouquinho aqui no corpo. E nós já vamos curar isso tudo aqui. Essa égua aqui, gente, vai ser a primeira égua a ter o filho da minha égua, Galileia. Que, inclusive, tem uma novidade sobre Galileia que não saiu ainda, que vai sair no próximo vídeo. Vocês já fiquem aí perto dos likes, nos comentários. Só que quem acompanha os vídeos tudo, vai entender o que que tá rolando, tá bom? Galileia! Vai acontecer um trem com ela aí. Já tô falando. Galinha, galinha. Psssiu. Tem uma roda muito colada, viu? Tem uma roda muito colada, viu? Tem uma roda muito colada aqui, ó. Colada, mas a pasta é querer estacar, tá? É, vai estacar. Vou colocar aí que vai ficar. Vou pegar a pasta aí. Só no palco escuro. Será que eu pego em casa disso? Tem que fazer mais depois. Aí, o que que eu faço aqui? Como eu bebo em fogo de sempre, não preciso ficar repetindo de quinze em quinze dias. Agora, se for só um animal novinho que chegou aqui, é muito tempo que eu sei que talvez pode não ser bebo em fogado, aí você faz um e depois de quinze dias você faz outro. Agora eu bebo ali em pau. Olha aí de carrapato. Tá? Brisinha. Tá com um pouquinho de carrapatinha ali, ó. Ele entra fazendo com um carrapato tecido tópico. Mas de resto aí no corpo aí não tem nada, não. Vem. Deixa eu gravar. Vem cá observar aí, gente. Martigou. Não caiu na alí, puxa uma porra. Vem do céu, não tem barra. Vai minha mão aqui. Para que o meu corpo já está aí na estacionéla há pouco tempo, tá? Aí eu vou ter que entrar com um remédio aqui um pouquinho mais forte, mas que pode dar para a igreja. Vou mostrar para vocês o que a gente chama de leitinho. Não é tão fácil achar nas agropecuárias não, mas... Vai. Botão de carrapato no mesmo almoço. Dá um potinho aí, B. Olha aqui. Vai. Igual um pérgico de cabo. Se você não ficar de olho, ó. Isso aqui nós estamos olhando há quatro dias. Rapidinho cresce, ó. Puf. Virou uma moita. Tem animal que é mais fraco para carrapato. Aí, galera. Pegamos esse negócio aqui e usamos o leitinho. Tá vendo? Nessa potra toda aí. Basicamente. E agora vamos enfugar a zebrinha. Essa daqui que tem o embrião do mascarado com a olinda, ó. Vamos ver a mistura toda. Bora para a próxima. Cheguei aí. Beijo. Vamos arrebentando aqui, ó. A gente tá ali. Jogando ali e depois vamos jogar fora, beleza? Aqui é a pipota. Essa daqui é o embrião mais... é a linda do dia a dia nós vamos ficar temando com ela não pegaram no tronco e dar devagarzinho não adianta ficar batendo se não se estressa o bicho essa aqui é a última que fazer uma vacina anti-aborto que ela tá fechando agora nove meses beleza a linda que foi a primeira que inaugurou já tá com 10 meia-membrião embaixador com galileia um pouquinho da igual de camila nós temos aqui as duas perfeição da chope perfeição terra brava foi campeão nacional salvo pela aí ó nós também temos aí que é só que é a pipoca a infecção terra brava da chope 2 da chope 2 tendo uso entendeu a tem a um e tem a dois a fazer a injeção nela é uma vacina anti-aborto e não assim dá uma coisinha pra isso aí e vem aqui ó E aí E aí e aí e aí e aí e aí o o o e aí e aí e aí o galileia justiceiro origem da marcha na boca no quadrinho sem babar se eu não vou entrar forte na reprodução com ele aí ó o carrapato como é que tá, ó, agarrou até anemia, ó, ó, aqui, vai mexer com as ergas e os carros pra tudo lá, gente, hein, acaba que sobra pra gente, já vendo eu vou mexer na reprodução esse ano, aí nós vamos fazer uma suplementação nela, sabe, a erga que a gente acredita muito pode dar uma produção boa aí com zumbi também, acabou que ela deu mancha picada, ó, editor, me cobra o vídeo da libra dando mancha picada aí, por favor, tá feito aí o verniz, e agora vocês vão ver o librando aí, tá com essa vantagem aí, nossa, tadinha, pegamos curtinho agora, as curtinhas fazem meia pasta, né, são bem menos, né, meia pacada, de certinho, toda podre que tem um dono nojento, ela é meio nojenta, né, e quando ela tem dois nojentos, foi ser que começou, agora a buzadinha aqui, ó, aqui os micos, eu também, ó, quis até mostrar pra câmera, quis, agora vamos ouvir aqui na patinha, vocês vão fazer um, já uma podre que eu acho que pega mais carrapato, sabe, eu tô achando essa ponta bonita, desenvolveu demais, tá refazendo muito bem, tá, ela tá muito linda, o pai dela é um cavalo muito grande, eu acho que essa ponta vai ficar bem grande, tá, pelo tamanho que ela tá, ela não é tão grossa, mas tô gostando muito da evolução dela, pega mais carrapato também, eu acho que na hora que embaiar essa ponta aqui, arrancar esse pelo feio dela que tá aqui, ó, se não que acabou o frio, né, a gente puder dar uma tosqueada nela, vai ficar uma potra jeitosa, mais um receptorinho, ó, geninho, tá feito, agora nós vamos enfocar o ícone, o negócio, aí, ó, acostumado a dar óleo, né, um cavarinho, mas colocado no lugar, né, bem, e agora ficando embaiado aí direto, né, na verdade, tá bonitão, graças a Deus, essa câmera aí dá uma espichada nos bichos, aí tá gordo demais, aí tá muito gordo, tá, e em breve aí vai ser um cavalinho que vai dar muito, muito negócio pra gente em pista, você tem certeza disso, o editor me cobra o vídeo que eu fiz ontem, tira até no formato de celular assim, ó, vou botar três segundos só, só de spoiler pros fãs ver, me cobra esse vídeo aí do ícone aí, marchando nesse passeio aqui, ó, agora é a hora da hora dele, o novo dono da casa, o novo pai de todos, zumbizão, tá na área, tá aí no tronco lá, vamos fazer um remédio dinheiro, galera, o zumbi tá um pouquinho gripado, eu acho que isso tá atrapalhando ele trabalhar, sabe, hoje nós vamos pegar um silício mais leve com ele, primeira coisa que nós vamos fazer, fazer aqui o vermífico dele, tá ali, e também vamos fazer um remedinho para a B, não tem como é fácil, tá mais não, vamos fazer um remédio pra essa gripe dele aí, beleza, vão ser cinco dias de remédio, hoje nós não vamos trabalhar ele pesado não, mas não vai deixar ele trabalhar não, vai fechar um bocadinho no capijarei ali, né, é, ó, pra dar uma mexida, que que cê acha? é bom, né, ajuda também a expelir um bocado esse catar no agente dele aí, ele vai sair na gripe, né, isso aí, pó retorando, igual a abelha, assim, enquanto a gripe tem que mandar ele sentar o serviço nele, viu, velho, primeira vez que eu vou dar um vermífico na vida pra ele, esse cavalo também pode filmar, 0,5, 0,20, 0,75, que ele fica grande, ó, fica grande e grosso, meu jeito, aí ó, vai tá mais durado, mais acostumadão, agora o remédio, o vermífico não feito, o remédio, vamos fazer 25ml por dia, beleza, quase, por 4 ou 5 dias, melhorou bem aí, nós já, 4 dias, nós já interrompo isso aí, beleza, vamos começar aqui, ó, como é um cavalo grande, a gente tem que fazer 25ml, beleza, só que essa seringa, ela é de 20ml, então, o que a gente vai fazer? A gente faz 20ml, de um lado do pescoço, e 5ml, depois faz 5ml do outro, beleza, aí amanhã, ao invés de fazer no pescoço, a gente faz na garupa, beleza, já vai lisando o pelo dele, depois quem alisa ele é eu, né, falando com vocês, aqui ó, no sapato do pescoço dele, bom que o pescoço dele é grande, não tem nem como você errar esse tipo de medicamento, a gordura que tem, tá bom? Vem aqui, qualquer coisa que tá num vaso, tá de boa, aplica aqui, ó, tá grito, Gabriel, tá querendo também? Tá grito, Gabriel, tá querendo também? Vindo de um lado, faz 5ml do outro, aí você vem com a agulha nova, tá bom? Tá bom? Vamos fazer mais 5ml do outro ali, e amanhã a gente faz nas coxas. Isto aí, garoto. Puxa 5ml aqui. Atrapalhar não é igual trabalhar não, você trabalha de qualquer maneira. É, porque todo mundo aí já tá pedindo logo uma poeira com ele, né? Então, tem que trabalhar. Então vamos focar nisso aí pra fazer certinho. Onde vai arrancar essas transas ali pra não quebrar a trança, pra continuar bonito? Quebrar a crina. Quebrar a crina. Vem cá. Prontinho, ó. Vai ser um ponto lá de cá. Nego. Engraçado, né? Só dá uma enchidinha. É um carro alemão, né? Seguinte, família. Zumbizinho vai voltar a trabalhar agora puxado. E a gente tem uma novidade pra vocês. Compramos uma pescoceira. Pepe, pra que serve isso aqui? Vou explicar pra vocês agora. Zumbi aqui, ó. Tá na câmera 05 que afina os outros animais. Aí vocês me falam aí. Deixa nos likes aí se zumbi tá fino ou tá grosso. Não tem impossível. Tá fino até nós. E olha o que o Vim vem falando. Zumbi ainda tá gordo. Não, tá gordo igual assim, né, bebê? Pelo lado. Ô, nojenta. Para de chamar o de gosto. Olha aqui, balança aqui. Agora balança aqui, ó. Tá zoado, hein? É pro zumbi tá zoando, mas o pescoço zumbi é muito bonito. É um pescoço que é grosso, mas é leve, é bem lançado. E pra evitar, pra evitar, né? Pra diminuir a gordura do peixe, não. Pra evitar de que aumente mais, a gente vai trabalhar ele. Com esse objetivo aqui, que é a pescoceira. Beleza, Brana, aí que... Então eu tenho que pegar um pouquinho mais leve pra minha puta, porque tem sangue dele. Minha puta, fica um pescoço desse tamanho. Esse menino não dá pra brincar com ele, não. Vai ter que ficar gavando a puta dele do lado. Então vamos colocar. E aí, galera, a gente faz assim. Gosto de botar uma lona, a gente vai usar o saco aqui do Supremo, que é tipo um material de plástico. E zumbi, ele é um cavalo muito bravo, ó. Olha lá, como é que ele é bravo, ó. Ele é bravo demais. Aí nós vamos passar o saco na cabeça de zumbi aqui agora, e nós vamos ver o que que acontece. Vamos ver, Bey. Não, Bey. Tem que chuchar o cabreço no lugar. Nossa, Bey, você está boiando com o cabreço aí, Lu. Nossa, cara, você também não ajuda o seu, hein, né, Lu? Aí, galera, ó. Vamos repassar aqui. Ó, pra deixar de soltar. Esse cavalo vai sair correndo igual doido, com o saco na cabeça, vai não? Não, não, não. É bravo, hein, vai? Olha como é que é bravo, olha. Nossa senhora. É super gostoso. O saco não está cabindo com esse cabreço, não, Bey. Aí, ó. Nossa senhora. Ó, Bey, o que que eu falei com você? Sobre o saco da Supreme pra fazer isso aí. Olha, não puxa mais, nós vamos arrasgar. Vai estar bom, você já? Já, deixa eu ver. Aí faz assim, ó. Põe lá. Pera, Bey, você me atrapalharam? Nossa senhora não mexeu com o verão. Pelo amor de Deus. Ó, gente, assim, nós temos que aproveitar o restinho de sol pra não poder trabalhar o nosso cavalo. Se vocês ficarem nessa palhaçadinha aí, ó. Não, é Lúdice. Tira a mão do meu cavalo. Só que você... Ô, Lúdice, pode perder. Bem, bem pertinho. Tá topo assim. Ó. Calma aí. Tem vazão. Meu cavalo tá gordo, eu tô gordo. Meu cavalo tá gripado, eu tô gripando. Eu tô achando que eu virei um cavalo, Bey. Segura ele que eu vou pegar. Pronto, galera. É isso que tem que fazer com ele aí. Aí o problema do zumbi também é que ele assusta muito com as coisas. Na hora que você vai puxar ele numa égua também, dá na querer brigar com a égua. Não tem isso, Bey? Não, não. Ou não? Não sei como é que sai. Ah, o cavalo vai burro. Pula pra cima dele aí, Lúdice. Larga esse trem solto pro chão. Não. Larga o cabreiro. Larga o cabreiro. Tenta montar nele. O problema é eu montar nele aqui. Olha o tamanho da cavalo. Não, cara. Se vira, Lúdice. Se vira, Lúdice. Vai, Lúdice. Vai, Lúdice. Você consegue, Lúdice? E olha o cavalo, olha. Como é que ele assustou com os outros ali, Bey? Sim. Não funciona nada. Até, mano, o cavalo é moncinho e mate, hein? Hein? Tá duido. O cavalo é mais monstro que esse aí, nunca vi. Aí, não vai gravando o zumbi, ó. Não grava ele no zero assim, tá vendo? É nó que você põe na câmera normal. Aí, você vê o monstro que ele é o cavalo. O dia que vocês vê ele um dia nas copas de marcha, se Deus quiser, pelo Brasilzão lá fora, aí não vai... Não vai ver o que pega, tá bom? E é isso. A Bey já tá fechendo a égua dele ali. Tirando a garupinha dela. Eu vou correr com ele assim, Rara, hein? Ó, Bey, hoje, ontem nós trabalhamos ela bastante. Só assortando lá um bocadinho aí, né? Ó, Bey, se tu cuidar que esse cavalo é bravo, ele não custa nada é partir, montar, não sei o que assim. Hein? Vamos ver se ele vai arrumar alguma coisa. Faz uma caminhada. Olha lá, vai entrar. Tem base nesse cavalo, gente? Tem base não, só. Entendo? Nunca vi mais monstro desse jeito. Até a Ego é mais brava que isso. Não é? Não, acho que a Ego... Olha lá. A gente tá passando um coiso nele aqui. O rapaz da Ego é caçada a coiso nele, ele vai ficar quietinho, ó. Fica quietinho. Trabalhar. Ele é um bobo. Vê se ele abaixa a frente um bocado, Bey. Se ele... Ele vai relaxar. Ele tá caçando, ele correr, ó. Isso nojento. É giro. Vai trabalhar no passo, nojento. A situação é a seguinte. A gente tá usando uma... Como eu recuso aqui um pouco de silagem no trato da nossa... A nossa Ego, não é pouco. Dia sim, dia não. Sim. Só... Um dos tratos do dia. E como nós estamos sem pião ainda, nosso pião novo tá pra chegar agora que o Tuti arrumou outro emprego. Mas lembrando que Tuti vai continuar aparecendo no vídeo direto do nosso cavalo-gato com a gente. Quem tá tratando de tarde é só eu e o Zabeia. Então nós estamos pegando firme aqui. E até o pião novo chegar. Já deixa aqui nos likes se vocês querem um vídeo exclusivo aí revelando o novo pião da fazenda, beleza? Agora o carinha tem que fazer uma força a mais. Ele tá fazendo academia também, olha lá. Os dois. Os dois. Bora, zumbi. Vamos embora. O zumbi devagar esse de cá. Nossa. Ele tá de preto também. Pai, por que será que o aluno tá nessa barra? O que aconteceu aí? Pai, o que que aconteceu? Ah, você tá bonita aí, hein? Aí o galera... Lembrando, gente. O silo é um recurso. Ele é pra se usar com cautela. Um pouco. Não pode deixar esse animal com o silo direto. Entendeu? Então, a gente usa aqui na seca. Obviamente, a gente usa um silo de qualidade pra não ter problema maior. Isso aí. Tem muita energia isso aqui. Tem muito carboidrato. Então, até ajuda a manter a troca bonita e as réguas, ela parir bonita, né? Pra dar leite. A gente tem agora um trabalho de inicial linda. Dá uma potência chegando nos dois anos e meio. E aí tem que aprender uns básicos do chão que a gente vai usar também quando for montar, beleza? Tá prestando atenção lá? Quer que ela peça atenção em mim? Ou... 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 Sempre que eu vou lançar a cordinha, eu tenho que recuar. Ou... 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 Tá vendo? Se eu vim aqui, ó... Vai embora. Seu animal já vai aprendendo a sentar nas pernas. Daí a gente ensina aqui uns negocinho. Que é mover as partes dela. Ver a garupa principalmente, ó. E aí vai, depois de me ensinar a mexer a frente, um monte de coisa. Isso tudo a gente vem aprendendo com o nosso amigo CTE Pedro Viana. A gente quer trazer o máximo de conhecimento aí pra vocês. Quem quiser aprender mais, se vocês quiserem mais dicas, deixa aqui nos comentários que a gente vai trazer pra vocês. Tá bom? Final de dia, trabalhando no nosso cavalão. O cavalo aqui tá mais cansado. É, eu venho também trabalhando aí minha gordura. Se Deus quiser fazer bastante exercício com o zumbi ainda. E a ideia hoje aí, é passar o máximo de conhecimento pra vocês aí. Do jeito que dê pra fazer, do jeito que a gente faz aqui. Não somos donos da verdade. Mas a gente vai já adquirindo aí quatro anos de experiência com a criação. Erramos bastante, continuamos errando. Mas estamos buscando pessoas pra auxiliar a gente, assim como o Pedrinho. Do CTE lá, que tem muitos, mas muitos anos de experiência com o cavalo. Tem uma vida com o cavalo. E a gente vai, chamar de velho não, pô. E a gente vai crescendo, tá bom? Vamos iniciar essa potra. Iniciamos a outra lá, Galileia, que também vem uma surpresa aí pra vocês nos vídeos próximos. Tá bom? E tem filhos dela pra nascer aí, se Deus quiser a gente vai tirar vários filhos com o nosso zumbi. Tamo junto, se inscreve no canal. Voltamos, se Deus quiser aí, vídeos todos os dias, 11 e 15. Faltou na semana passada, faltou na segunda-feira só. Porque a gente tava retornando da Nacional. E o foco nosso é estar lá nas pistas da Nacional do ano que vem. Fechou eu buscar essa classificação aí. E se Deus quiser, um dia ainda a gente vai subir o pote. Até a próxima. Arrebenta, botar.